Alá que três-se-ni, ali aroftik, ma aroftik zel Tchimam mê-te-n-ni, mas tchimam E a babá do sábio sonho, vamos a sábio robinil O rei chegou, papai Mas ele sabia o que te fez Chama-lá babá do chê Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que para Fica cinco minutinhos com o celular dela que para Ele falou que é o pau e diz que é o cara Mas não sabe que de noite ele vai levar em caia Tá ligado que o poder é o do ar desconfiante Só abre o WhatsApp e ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Chifrar, 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 chifrar E ela já tá decidida, falou que vai se vingar Já disse pra todo mundo e ele vai se lascar Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Segura nas pontas do forno aí balança pra lá e pra cá papai Estourou mais uma DJ Kuga Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que para Fica cinco minutinhos com o celular dela que para Ele falou que é o tal e disse que é o cara Mas não sabe que de noite ele vai na raia caia Tá ligado que o porno é útil a desconfiar Só abriu o WhatsApp que ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar E ela já tá decidida, falou que vai se vingar Já disse pra todo mundo e ele vai se lascar Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado caiu agora ela vai se vingar E bora, 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 bora... Hana, como 3 anos que eu sei, que eu sei que eu sei A CIDADE NO BRASIL